O Corpo de Bombeiros resgatou um motociclista em local de difícil acesso no município de Minas Novas, no Vale do Jequitonha. O condutor não percebeu uma cratera, uma interdição na via e, descontrolado, caiu em um declive acentuado. O repórter Miguel Brás volta ao vivo para atualizar as informações desse caso para a gente, Miguel. Saulo, segundo o boletim de ocorrência do Corpo de Bombeiros, o motociclista caiu em um buraco de aproximadamente 6 metros. No entanto, uma equipe da corporação da cidade de Capelinha foi até Minas Novas, desceu no buraco e resgatou a vítima usando todos os equipamentos de salvamento. Ainda segundo os militares do Corpo de Bombeiros, o condutor sofreu uma fratura em um dos braços e vários arranhões no corpo. Ele foi encaminhado para um hospital da cidade. O que foi apurado no local é que o condutor não viu uma área interditada em um declive acentuado. Então, ele perdeu o controle da direção e caiu na cratera. Saulo Bernardo.